Sabe o que é a tendência no empreendedorismo feminino? Hoje vamos falar sobre bronzeamento natural com a profissional do bronze, Fernanda Rocha. A bronze atuou nesse meio de trabalho há 11 anos e há 4 anos ela tem trabalhado com essa técnica revolucionária que mantém as mulheres bronzeadas o ano. Agora, o que é bronzeamento natural? Olá, meu nome é Fernanda Rocha e eu sou personal bronze há 4 anos. Vim falar pra vocês sobre essa profissão maravilhosa. O treinamento natural nada mais é do que o escurecimento da pele, quando feita de exposição ao sol. O tempo dura uma sessão. As peles brancas tipo 1 é determinado um período de tempo de 60 minutos, ou seja, 30 minutos de frente e 30 minutos de costas. As peles morenas ou negras podem ser expostas de 70 até 80 minutos, sendo 40 minutos de frente e 40 minutos de costas, no caso 80 minutos. Para se obter uma marquinha excepcional e perfeita, é preciso que a cliente faça as sessões corretas, que podem variar, dependendo da melanina da cliente. E vai de uma sessão até 5 ou 6. Como é feito esse bronzeamento natural? Olha, eu utilizo fita e tesoura para montar os biquínis. Depois do biquíni montado, eu exponho a cliente ao sol na maca por esse determinado tempo que eu falei, que pode variar entre 60 até 80 minutos. Existe diferença no cuidado de cada pele? Cada pele tem um cuidado diferente, né? Como eu falei, tem as peles brancas, as peles morenas e vai depender de cada melanina. É preciso que haja uma hidratação intensiva. Eu costumo falar para as minhas clientes antes de vir, sempre esfoliar a pele, para que possa abrir os poros e que elas recebam melhor o produto. Quais os equipamentos de proteções individuais? Então, os itens são chapéu, protetor solar, óculos e luva e blusa de proteção V.